Meus caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nós aqui presentes, você de casa rezando conosco, formamos essa comunidade que quer se aproximar do Deus justo e santo, e por isso, tendo adentrado nesse tempo quaresmal, e hoje é o primeiro domingo, nós estamos começando essa caminhada de 40, tempo de preparação, um tempo necessário para que de fato a nossa amizade se torne cada vez mais profunda, verdadeira e com os frutos que o Senhor nos espera de nós. Então nesse primeiro domingo do tempo da quaresma, começávamos na quarta-feira, com a abertura inclusive da campanha da fraternidade desse ano, e o convite que de modo especial a primeira leitura começa nos dizendo, nos chamando a atenção, é a amizade com Deus, a afinidade que ele tem para conosco, ele sempre alimenta, sempre tem para conosco bons sentimentos, boas disposições, tanto que o autor sagrado faz questão de ressaltar, ele tem boa disposição em vir ao nosso encontro, não nos deixa sem resposta, não nos deixa longe quando clamamos, não nos deixa ficarmos desamparados, esse é o convite que a leitura primeira que nós ouvíamos faz, o Senhor que é compassivo, é benevolente e quer que nós estejamos perto sobre o seu olhar, sobre a sua pertença, e esse tempo quaresmal tem o objetivo que, com que nós façamos essa caminhada mais profundamente e de modo mais verdadeiro possível, é lembrar que ele sempre vem ao nosso encontro, é lembrar que as disposições da parte de Deus são abundantes, são profundas, nunca cessam, mas é lembrar também que eu preciso caminhar na direção dele, que o passo da minha parte precisa acontecer, em direção da bênção eu preciso me colocar, aí sim a bênção acontece, aí a disposição verdadeiramente se torna concreta, é isso que o autor sagrado tenciona, quando nos propõe, quando nos chama para esse objetivo, este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, se a aliança antes era feita para nos punir, a presença e a manifestação de Deus, ou era para punir, ou era para manifestar graças e bênçãos, agora a manifestação dele, é sempre bênção, e aí a punição, nós entendemos, é para que eu me coloque no caminho dele, é para que eu mude, para que as disposições em mim sejam melhores, por causa, é por isso, a disposição de um Deus que faz aliança conosco, quer estabelecer relacionamento conosco, para que não fiquemos desamparados, mas lembrando da grandeza e da dignidade que esse tempo quaresmal nos apresenta, é para que nós lembremos, a disposição precisa ser essa, a generosidade para com Deus precisa ser grande também, precisa ser sempre mais profunda, e esse tempo quer nos chamar a atenção para isso, quer nos chamar atenção para esse grande passo que eu, todos nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos dar na direção dele, e aí nós nos deparamos com a leitura segunda proposta por São Paulo, parece que fazendo uma teologia, uma explicação profunda do verdadeiro discipulado, se antes as águas eram para afogar, era sinal de maldição, era sinal de desgraça, de lonjura de Deus, agora as águas que nós temos e que o cristão contempla, são as águas do batismo, essas águas que nós recebemos, e por isso a aspersão precisa nos lembrar disso, lembrar que por meio dessas águas, eu alimento a consciência em mim, tanto que o autor sagrado continua dizendo, não é para limpar o corpo, mais do que isso, antes disso, é para que tenhamos uma boa consciência, daquilo que o Cristo veio nos trazer, para isso que o nosso, que o batismo serve, para alimentar em nós, uma consciência de filhos e filhas de Deus, ou seja, a consciência de que somos um povo consagrado, um povo sagrado de Deus, isso que ao longo do tempo se perdeu, isso que nos continua ferindo até hoje, porque a consciência às vezes de fazer do jeito que eu quero, do modo que eu acho que é certo, e isto basta, é a perda dessa consciência, perda da consciência de povo de Deus, quando essa consciência é perdida, a degradação começa a fazer parte da nossa vida, por isso que o autor sagrado relembra-nos de que essa consciência precisa ser amadurecida, e o tempo quaresmal também é objetiva com que amadureçamos isso, essa consciência precisa crescer, a noção de que eu sou parte do povo de Deus, eu faço parte, eu sou igreja, e eu caminho recebendo as graças e as bênçãos de Deus, essa é a consciência que todo cristão precisa ter, e nós, claro, com certeza, não fiquemos longe dessa consciência, porque ela me faz entender muitas coisas, ela me faz entender o deserto que eu passo, os desertos que marcam nossa vida, pessoal, familiar, história de igreja, história de uma comunidade, história de uma sociedade, essa consciência, ela ilumina, ela joga luzes, ela me fortalece, me enche de esperança, por isso que quantas desesperanças nos deparamos hoje, será que não falta essa consciência crescer em nós? a graça batismal que precisamos dar força, porque o Espírito está no nosso coração, está aí silencioso às vezes, mas ele tem toda uma expressão que nós vamos concedendo, vamos nos abrindo, vamos compreendendo e deixando Deus livre para agir, e aí os frutos do batismo também crescem, se fortalecem, aparecem a consciência que precisa ser amadurecida, águas agora que purificam, águas que nos lavam de toda e qualquer culpa, águas que amadurecem o nosso jeito cristão de ser, fortalece com o objetivo de dar frutos, aí sim, aí nós adentramos, venham os desertos que forem, nós os enfrentaremos, porque temos a consciência de que Deus nos acompanha, de que Ele está conosco e nos ampara, essa é a consciência nossa, que esse tempo da quaresma quer alimentar em nós, enfrentemos os desertos nossos, para daí sim, enfrentarmos os desertos comuns, e a igreja nesse tempo, nos convida a enfrentarmos tantos desertos comuns, como a campanha da fraternidade tem nos proposto, um ano tão marcado por tantas divergências, um projeto marcado por tantas contradições, tantas opiniões, tantas ideias, mas pontuemos algumas coisas, o objetivo é ser um instrumento, é uma ferramenta como espiritualidade, antes ainda, recordemos qual que é o objetivo da nossa fé, é ter sempre um braço, olhar para Deus, e aí a espiritualidade, aí a doutrina, mas olhar também ao meu redor, aqueles com os quais eu convivo, e aí São Tiago completa essa visão, quando vai dizer assim, a fé sem obras, ela deixa a desejar, ele usa uma expressão muito forte, ela é morta, ela é morta, por isso a fé precisa ter uma expressão concreta, e ela se concretiza quando, a minha oração gera frutos, eu consigo olhar para as realidades que me cercam, rezar, me empenhar, zelar e lutar para aquilo que é comum, aí sim nós chegamos na campanha da fraternidade desse ano, ser um objetivo, ser uma ferramenta do nosso crescimento, é um meio pelo qual eu consigo olhar aquilo que me cerca, por isso que fala de tantas realidades, fala daquilo que marca o nosso cenário, polarizações, ideologia de gênero, LGBTs, QI+, tantas realidades, mulheres, indígenas, são esse o cenário que marca a nossa realidade, e é isso que a campanha quer fazer, é um olhar, é um olhar para que nós não deixemos de vislumbrar esse cenário, olhemos para isso, rezemos, sim, mas o que eu posso fazer eu como igreja, eu como igreja que olha para o outro assim como o Cristo fez, que olha para a realidade, o que eu posso fazer, como eu igreja, me coloco nessa situação, portanto, pode perguntar assim, padre é um documento da igreja, sim, é um documento mas ele não é magisterial, ou seja, não é doutrinal, não quer me dizer agora essa a cartilha que nós devemos seguir, não, a nossa doutrina está muito bem estabelecida, está muito bem posta, está muito bem apresentada, e ela é maravilhosa, padre Zigo quando apresentava na quarta-feira, ele dizia, muitos que questionam, muitos que se perguntam, tecem críticas de lá para cá e daqui para lá, são marcados por um zelo, é um zelo pela igreja, com certeza, mas precisamos compreender também, é uma ferramenta, e como ferramenta, possamos usá-la bem, pensemos, ele dizia até ainda reiterando, até eu tenho reservas também, em algumas coisas, mas lembremos, é uma ferramenta, não quer ser para nós, elemento doutrinal, porque nós já temos a nossa, já temos a nossa muito bem apresentada, mas na nossa, no nosso jeito de caminhar, o que eu posso fazer como igreja, olhando para a realidade da violência para com as mulheres, olhemos para, olhemos para essa realidade que nos cerca, e o que eu, o que nós podemos fazer, é momento de nos empenharmos, por isso que está apresentado, a justiça, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade, esse é o nosso jeito de caminhar, como o Cristo faria, como ele se comportaria no tempo de hoje, então compreendamos, com as reservas que nós temos, mas saibamos caminhar com elas, no exercício da unidade, porque ela é muito maior, do que as divergências que se propagam, e que ferem o nosso jeito de ser igreja, nós somos uma igreja comprometida, que se compromete com as causas que marcam o nosso tempo e nossa história, continuemos rezando, iluminados, e façamos esta nossa consciência crescer, de que somos batizados, inseridos na pertença ao Cristo, o Cristo que olha para essas diferentes realidades, e por elas se interessa, com o objetivo de ajudá-los, sejamos nós também, nessa caminhada, nesse tempo quaresmal, caminhar com essa disposição, generosos para com Deus, peçamos a graça por intercessão de nossa mãe, nossa senhora aparecida, e façamos um bom e belo caminho quaresmal, para celebrar a Páscoa do Senhor, não cheguemos lá de qualquer jeito, mas façamos, esse tempo quaresmal, façamos desse tempo, um tempo de crescimento espiritual, louvado seja nosso Senhor Jesus.